Olha aí pessoal, meu Kukunelê Shelby Concert, eu pedi, estava esperando de forma ansiosa, chegou, parece que um dia foi dois antes do prazo, estava marcado para o dia primeiro, e hoje são 30, chegou hoje, está aqui o pacotinho, comprei no Mercado Livre, chegou, vamos ver o que tem aqui dentro, vamos ver se, chegou tudo aqui, olha só, olha só rapaz, como é lindinho aqui por fora, está aqui o afinador, manualzinho aqui, olha só que coisa linda rapaz, que maravilha, apaixonado aqui, deixa eu abrir, cadê o zíper, abrindo, abrindo, uuuh, tchan tchan, caramba meu irmão, massa demais, ele apaixonei por esse instrumento, estava ansioso aqui, rapaz, mas que maravilha, muito bem, está aí, daqui a pouco a gente afina, olha só que maravilha, parabéns aí, Mercado Livre, tudo como combinado, chegou direitinho, ok, muito satisfeito, valeu, vou afinar para depois tirar o sonzinho legal dele aqui.